Eu já falei pra vocês o que eu acho sobre as bebidas da Três Corações em relação às bebidas da Dolce Gusto, tá? A Três Corações tem bebidas muito mais encorpadas, com sabores muito mais gostosos. Enquanto 90% das bebidas que a Dolce Gusto oferece tem sabor de café com leite. Mas o que fazer se você só tem máquinas Dolce Gusto? Se você tem uma máquina da Dolce Gusto na sua casa, que você comprou naquela promoção, que vinha 30 caixas de cápsulas, e as cápsulas acabaram. E hoje o vídeo é pra você, que tem uma máquina Dolce Gusto e gosta das bebidas da Três Corações. E se eu falar pra você que dentro dessa caixinha aqui está a solução para os nossos problemas? Sim, o pessoal da Café Fácil enviou não só esse adaptador aqui pra mim, que é o Multicap ou Multicap. Ele é muito famoso, tá? Bastante gente já escutou falar dele. E eles não só enviaram o adaptador, como também enviaram essa latinha aqui. Olha só que charme, que coisa mais legal. Essa lata tem 10 cápsulas aqui dentro da Três Corações. São sortidas, tá? Pode vir cápsulas de bebidas doces, de cafés, de chás. Então, é um tiro no escuro. Você não tem como escolher. Na verdade, é um kit de degustação. Vêm as cápsulas aqui dentro e aqui dentro o adaptador. Eu vou deixar o link aqui embaixo do adaptador, da latinha com as cápsulas e de um kit que eles fazem, que são os dois juntos, que vale mais a pena. E eles vão conceder um cupom de desconto de 15%, exclusivo pra quem é assinante aqui do canal. Vai estar junto aqui com o link. E o que nós temos aqui é uma cápsula bem bacana, toda cheia de informações, tá? Em cima nós temos a foto do adaptador, assim como nas laterais e bastante informação de uso, como você vai utilizá-la. Abrindo a caixa, o unboxing é muito simples. Nós temos apenas o adaptador aqui dentro. O adaptador é todo feito em plástico, tem um acabamento bem bacana. Na parte interna dele, nós temos ali uma agulha pra furar a cápsula. Tendo em vista que o modo de extração da Três Corações é diferente da Duty Boost, tá? Na Duty Boost, cada cápsula já tem uma válvula de saída de água. Na Três Corações, não. A própria máquina fura a cápsula. Então aqui nós precisávamos de um adaptador que tivesse realmente a agulha pra furar essa cápsula. Aqui dentro é o que nós temos. Na parte de baixo é bem parecido com o da Duty Boost e tem uma pontinha ali que é parte dessa agulha também. A parte externa do adaptador imita o formato da cápsula da Duty Boost. Simples assim, tá? Foi uma sacada genial de quem inventou isso aqui, tá? Muito genial. É muito simples e bastante funcional também. A lata é bem bacana também. Ela é de metal com essa tampa vermelha. Tem esse selo aqui em volta dela toda, tá? Com o site Café Fácil. Um telefone de contato pra você, caso queira entrar em contato com a loja. Vamos abrir então essa lata, tá? E ela tem um selo aqui de metal mesmo, ó. Muito bacana. Então vamos abrir esse selo e ver quais são as cápsulas que nós temos aqui dentro. Eu recebi aqui duas cápsulas de chá, três cápsulas de bebidas com leite e cinco cápsulas de café. Agora que nós já vimos as cápsulas que eu recebi, vamos testar esse adaptador. Vou testá-lo em duas máquinas, a Geno S Plus e a Mini Mini. O procedimento é muito simples. Você vai retirar o porta-cápsula, colocar esse adaptador dentro do porta-cápsula, colocar a sua cápsula da três corações dentro do adaptador, dá uma forçadinha ali pra ver se ela dá uma abaixadinha. Não tem problema se ela também não abaixar, por quê? Aquela agulha tem que furar essa cápsula, mas não tem necessidade de ser agora quando você coloca a cápsula. A própria máquina vai fazer isso quando ela colocar pressão em cima da cápsula e abaixar. Um detalhe, tá? É natural e é normal que a alavanca de fechamento da máquina fique um pouquinho mais rígida, porque você tá forçando aquela borracha que tem em cima do porta-cápsula pra vedar em cima dessa cápsula da três corações. Então, é normal. Não fique com medo, não vai quebrar a sua máquina. Outra dica pra vocês, tá? A máquina da três corações é diferente. Nós temos lá três cores, três botõezinhos que são o tamanho das bebidas que são diferentes. Temos um botão vermelho, azul e verde, que respectivamente são 50ml, 80ml e 100ml cada bebida. Nas nossas máquinas da Dolce Gusto, o sistema é diferente. São aqueles pauzinhos, né? Que a gente vai mudando e colocando. Então, eu vou deixar mais ou menos pra vocês quantos pauzinhos daquele você tem que colocar pra cada bebida, cada ml. Isso você vai ver na sua cápsula. Você vai ver que cada cápsula tem uma corzinha diferente da xícara. Então, é isso que você tem que pensar na hora de fazer a bebida, pra não ficar muito aguado ou muito fraco. Nas máquinas da Dolce Gusto, dois pauzinhos são mais ou menos 50ml, três pauzinhos são mais ou menos 80ml, quatro pauzinhos são 120ml. Então, é isso. Vamos agora testar, ver se realmente a bebida vai ficar cremosa, gostosa, igual ficaria na máquina original. Se liga nessa bebida. Só eu mesmo, né? Uma xícara, uma caneca de 350ml pra extrair uma bebida, um café de 50ml. Mas é só pra mostrar que eu comprei essa caneca aqui, top, né? Mas se liga, se liga nessa crema. Como tá bonita. Eu vou mostrar mais de perto aqui pra você ver. Outro detalhe é que talvez você veja que a sua máquina, ela parece que tá forçando um pouco, mas não. O sistema de extração que tem dentro das cápsulas da Três Corações é diferente. Então, tem uma resistência um pouco maior pro café sair. Isso é bom, porque a bebida vai ficar mais encorpada, que a pressão tá sendo aplicada de maneira maior, tá? Essas máquinas não vão quebrar por conta disso. Se elas não conseguirem extrair o café, elas simplesmente vão parar, tá? Elas não vão ficar trabalhando, trabalhando até queimar, não. Se a máquina tá obstruída, vê que não vai conseguir extrair a bebida, ela para. Então, fique tranquilo. E vou apreciar esse café aqui. Bem bom, bem forte. Eu acho que não perdi nada pra extração da máquina original, da Três Corações. Eu acho que ficou perfeito e excelente. Beleza, esse café aqui eu fiz na GNS Plus, vocês viram. Agora eu vou extrair uma bebida doce na máquina Mini Me. Beleza, esse café aqui eu fiz na GNS Plus. Se liga nessa crema, olha só. Esse é um cappuccino avelã, tá? Muito show, muito bonita a bebida, tá? A extração perfeita. Realmente, as bebidas da Três não tem nem comparação com as da Dote Gusta. A Dote Gusta até entrega uma ou outra bebida que são diferentes e uma delícia. Só que a maioria são todas iguais. Show de bola, tá? Mais uma vez, eu agradeço por você ter assistido aqui. Os links, como sempre, vão estar na descrição. Produto aprovadíssimo. Muita gente pediu pra eu trazer esse adaptador aqui pro canal e chegou um momento, na verdade, realmente funciona, tá? Valeu, mais uma vez. Obrigado e tchau.